Bom dia turma, você está no canal S.A. e o Fiesta Rete Só hoje aqui, tá rachando hein pessoal, tá uma maravilha E a missão pra hoje aí é remover o tecido do banco Que é um tecido assim, parecido com um napa Com lona né, lona, desculpa aí É um tecido grosso, é um pano, parecido lona Ontem à noite eu já trabalhei um pouquinho, tirei o motorista Falta aqui o passageiro e os traseiros Inclusive está até aqui Os panos, o coço de cabeça Então, minha sogra ela costureira Ela vai acabar fazendo pra mim Costurando pra mim, usando os mesmos do carro como molde Então, logo depois da vinheta aí, acompanhe É isso aí turma, acabei de chegar aqui da loja dos tecidos Lá no Braz que eu fui Comprei uma espuma aqui pra dar uma melhorada na espuma do carro Dar uma revestida Tampar uns rasgos Dar um confortozinho melhor né E o tecido aqui Não é couro, couro não Pessoal, eu não quis comprar o couro Pra falar a verdade, na hora que eu vi o couro Que eu vi o corte das patas Do pescoço do boi Eu desisti Peguei por esse couro Optei pelo couro É preto fosco E esse aqui um bege Então, dá uma mesclada aí nos bancos Entre preto e bege Então, bora partir pra costureira aí Entregar na mão dela E vamos ver o que que dá aí Beleza? Bom dia turma Domingo aqui de manhã Vim aqui dar uma olhadinha aqui De como é que tá ficando aqui o serviço da costura É... Vou tentar mostrar alguma coisinha pra vocês aí Vamos dar uma olhadinha aqui Só pra ter ideia como é que vai ficar É mais ou menos isso aqui Aqui é o banco dianteiro Tá parecendo um vestido, né? Mas não é não É a costa do banco e o contorno em cima bege Então vai ser uma escada aí de... Tchau 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 Ó turma Aqui no banco traseiro Tem duas travas Uma aqui, ó E outra ali Você suspende um pouquinho o banco Aí você vem, aperta a trava Que o banco levanta E aqui pra soltar aqui o encosto Tem um parafuso aqui, ó E tem outro lado, outro lado lá Você solta esses dois parafusos E aqui atrás Tem mais três Que é um aqui Outro aqui, ó E outro ali Tá? Aí você remove Esse banco traseiro Vai ficar mais fácil De... Trabalhar no... No estofado Tirando o banco Beleza? Volta aí com mais novidade É isso aí turma Aqui acompanhando a copa aqui E trabalhando nos bancos Ao mesmo tempo Então, bom As capas estão prontas Tô aqui Começando aqui pelo banco traseiro, tá? Tudo aí Aqui eu tô Começando a prender ela agora aqui No banco Certo Ó aí Aquele estrilho, pessoal Que tem aqui, ó No... Nas brechas aqui do banco Como eu não tenho um alicate Pra colocar aqueles grampos de novo Se você quiser fazer na sua casa Aí dá pra você colocar com enforca-gato, tá? Passa o enforca-gato aqui, ó Puxa Que segura do mesmo jeito Beleza? Vou prosseguir aqui no trabalho aqui E eu volto aí com novidades Valeu? Eu vou prosseguir aqui no trabalho aqui no Brasil E eu volto aí com no Brasil Pode ver aí ó, coloquei o forcar gato aqui, aqui, depois você vem cortando as pontinhas também né, e os lados de cá também, aí você vai começar a ver que vai começar a moldar o banco, as brechas aqui e tal, beleza? Depois a gente puxa aqui, puxa lá atrás, aí ele vai esticando, certo? É, vou terminar aqui e volto mostrando o resultado desse banco aqui, valeu! Beleza turma? Bom, finalizei aí o encapamento aí do primeiro banco, trouxe aqui pra fora aqui pra melhorar aqui a qualidade do vídeo, então tá aí ó, é isso aí, essa aqui foi a primeira que eu encapei até agora, ficou um pouquinho enrugada aqui, mas tudo bem, tanto aqui desse lado quanto do outro também, acho que a peça ficou um pouquinho grande né, o corte, mas tudo bem, mas no geral aí, ficou bom, gostei aí do resultado, beleza? Continuar no serviço aí, e acho que no próximo vídeo aí já vou mostrar o resultado no carro já, valeu! Boa tarde pessoal, hoje aí finalizando o vídeo aí do banco de couro no New Fiesta, é... Esse vídeo aqui demorou, hein? Foi 20 dias, cara, trabalhando no banco aí, eu e minha sogra, ela tá costurando, eu desmontando, mexendo com os estofados, mas o resultado ficou bom, eu gostei, viu? Então vou tá mostrando agora aí o resultado do banco de couro, saiu os tecidos, os tecidos original, entrou os bancos novos, desde já aí, quero dizer pra todo mundo aí, se inscreva no canal e deixe seu like, ajuda tá aí, é, fortalecendo aí, incentivando até a colocando mais vídeos aí no canal, tá? É, vamos lá, vamos mostrar aí o resultado, né? O pessoal tá curioso aí pra saber... Olha pessoal, e aí? Servicinho caseiro, tá? Não foi tapeceiro nenhum que fez não, foi um servicinho caseiro, é, ficou alguns enrugadinho, confesso, tentei esticar aí o máximo que eu pude, tá? Mas é, tem hora que a peça, o molde que você corta, ele fica um pouquinho grande, então aí é, na hora que você coloca no, no original, na almofada original, né? Na espuma original, ele, ele ganha um pouquinho de folga. Mas é isso aí, ó. Ficou, ficou legal mesmo. Aqui ele é um pouquinho folgado mesmo, porque o joelho, ele entra aqui, né? Então ele não, não tem nada aqui, é, pra ficar rígido, igual aqui, ó. Aqui ele é rígido, mas aqui ele é um buraco, um fão, então ele fica meio folgado mesmo. Mas é isso aí, ó. Deixa eu mostrar o lado pelo outro lado lá. Rapaz, esses barquinhos, deu um trabalhinhozinho bom, viu? Bom, bom mesmo. Aqui ficou umas ruguinhas aqui, mas é coisa pouca. Certo, tudo. Espero que todos tenham gostado aí. Não ficou 100%, não, bem esticadinho, não. Ficou um pouquinho falhado. Mais serviço, mas serviço caseiro aí, tá bom, né? Tá mais ou menos. Beleza? Se inscreva no canal aí, pessoal. Deixe seu comentário aí, se gostou da ideia. Deixe seu like. Curte aí, compartilhe nas suas redes sociais. E vamos lá, vamos lá. Incentivar aí, fazer mais vídeo aí. As coisas que eu tô fazendo no carro aí, tô procurando, tá sempre postando aí, pra vocês ficarem sabendo aí de tudo aí. Tá certo? Esse foi mais um vídeo aí do canal do SA New Fiesta hatch. Fiquem todos com Deus. Um abraço aí pra todos. Até mais. Tchau. Valeu, turma. Valeu. Tchau.